Só trabalho na pintura? Quanto tempo? Cinco. Alguma vez já tinha aplicado esquina? Primeira vez? Tá querendo matar a curiosidade agora, né? Então, vamos lá. Você prestou atenção quando eu falei ali? Encosta um pouquinho mais aqui, vai montar minha mão, ó. Mais, mais, isso. Só que eu vou te pedir pra você sair do chão. Baixo pra cima. Isso, isso, encosta mais. Só que eu vou pedir pra você fazer o bico aqui, ó. Tá vendo? Não, mais pra... Mira ele na fita azul. Mira o bico lá na fita azul. Isso, sobe, vai. Sai um pouquinho mais. Isso aí, que legal. Agora encosta mais. Quando você chegar na parte alta, você vai com a mão. Você não sai, entendeu? Você tem que acompanhar. Encosta mais. Não abre. Isso. Deu. Próximo. O que você achou? Gostoso trabalhar, né? Né? Dá vontade de deixar o fim do dia inteiro, né? Legal. De costa. Show. Qual o teu nome? Dancer. Trabalha com pintura? Sim. Quanto tempo? Há cinco anos, mais ou menos. Alguma... Já tinha aplicado alguma vez? Não. Primeira vez? Não, só usar rebalho. É? Mas com wireless nunca fez. Então fica à vontade. Pode ir devagar, encosta mais. Encosta mais na parede. Isso. Mas tenta pegar mais o cano. Desce. Sai mais. Sai mais. Sai mais um pouquinho. Pode sair mais. Isso. Encosta mais. Aí conforme você vai chegando embaixo, você não abre. Pode encostar mais. Isso. Isso. Desce mais uma. Aí ainda vamos passar para a outra. Aí vou te fazer uma pergunta. Quando você chegar no final, deu... O que você achou? Muito fácil. Legal, né? Muito bom. É um negócio que vicia. Quanto mais tu usa, mais tu quer usar. É muito bom. Legal, né? Show de bola. É isso aí.